Foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar que visa o combate ao tráfico de drogas na região Nordeste Mineiro. O foco da ação, a cidade de Nanuque, 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O trabalho policial conta com a atuação do canil da Polícia Civil da capital mineira, né? Fantônio e Pesso e Vitor Cui estão na cidade acompanhando a operação e vão contar detalhes. Por favor, Fantônio, me conta de Nanuque. A Polícia Civil e a Polícia Militar realizam a segunda grande operação de combate ao crime na cidade de Nanuque, no Vale do Mucureu. Conversar com o delegado Luiz Bernardo. Delegado, quais são os dados parciais dessa operação? Foi apreendida a grande quantidade de droga, inclusive uma barra grande de maconha, que foi localizada pelos cães farejadores. A operação hoje contou com o apoio de quatro cães farejadores da Polícia Civil e todos os locais que nós fomos, praticamente, foram arrecadadas substâncias entorpecentes. Grande quantidade de pedras de craque, maconha, balança de precisão. E numa dessas casas, inclusive, o indivíduo se recusou a abrir a porta e dispensou a substância entorpecente pela janela. Nós conseguimos localizar e prendemos a prisão em flagrante. Quantos malados de busca, apreensão e prisão? Foram expedidos 30 mandados de busca e apreensões e 14 mandados de prisão preventiva. Até o balanço parcial, quantos foram cumpridos? Foram cumpridos 10 mandados de prisão até o grande. E por que dá o nome Gladius? Gladius é a designação para uma antiga espada. É uma espada que foi utilizada por muito tempo, durante a Idade Antiga. E a espada sempre foi uma simbologia da justiça. As forças de segurança hoje se valem da espada para dar um golpe contundente na criminalidade organizada aqui na localidade. E os trabalhos até agora, parcialmente, já produziram outras informações para alimentar outras ações da Polícia Civil? Sim, sim. As investigações estão em constante alimentação, que produzem outras investigações. E como o crime tem que estar se remodelando, é necessário uma atuação enérgica das forças de segurança para que a gente consiga combater em tempestade essas organizações criminosas. Delegado Luiz Bernardo, é possível que agora um arrefecimento, uma redução do índice de crimes em Nanuco, em função, não só Nanuco, mas também Carlos Chagas e Sérgio Zamoraes? Sim, nós esperamos que, com essa desarco de circulação organizada que foi impetrada nessa organização criminosa, e é a segunda maior organização criminosa aqui da localidade, que é o TUDO 2, nós esperamos que haja uma redução significativa nos índices de criminalidade. Mas haverão outras operações, a continuidade, as prisões existirão ainda. A polícia civil, ela sempre está trabalhando para trazer paz à comunidade local. Ok. Agradecer ao delegado Luiz Bernardo. Bom, Nicolme, então está aí o balanço parcial da Operação Gladius, na cidade de Nanuco. E o que se espera agora é uma redução do índice de crimes, uma paz social, principalmente, não só em Nanuco, mas também em Serra dos Amores e Carlos Chagas. Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Peço, para o Balanço Geral. É o que eu sempre falo aqui, né, Fé Antônio? Paz, paz para Nanuco, paz para toda a nossa região, né? Misericórdia.